Em uma parte do jogo, você encontra um golfinho que se chama Trelha. Ele tem barbatanas longas, ele é um golfinho do futuro. E ele leva Echo para esse futuro, para Echo falar com um velho amigo e entender a situação. No futuro, o oceano desenvolveu uma própria capacidade de pensamento, ou seja, que tem uma mente. E está ligado com todo o ecossistema do planeta através de vias, que são tubos conectados pelo céu. Os golfinhos do futuro também tem capacidades extras. Eles conseguem voar. Depois de um tempo explorando o oceano do futuro, que é um ecossistema bem diferente do seu tempo, por causa que é mais desenvolvido. Echo encontra o seu velho amigo, Asterite, e explica os eventos que tinham acontecido no tempo de Echo. Embora Echo tenha derrotado o Vortex, a rainha Vortex sobreviveu e seguiu de volta à Terra, onde ela matou a Asterite do tempo de Echo. E agora ela está a tentar recuperar a sua ninhada para tentar dominar.